Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel e esse é o canal 2.0. Você deve estar pensando onde está a Shirley, não é mesmo? A Shirley não está comigo fazendo essa abertura, porque hoje eu e a produção vamos fazer uma trollagem com ela. O Rafa que está segurando a câmera é cúmplice, ele sabe o que está acontecendo, né Rafa? Inclusive, a ideia partiu dele, hein? E eu achei incrível e vamos fazer com ela, sabe o quê? Deixa eu ver se eu consigo ver onde ela está, peraí. Fica aí, fica aí. Ó, o Anderson também está sabendo, o Anderson está conversando com ela, vem aqui. Filma ela lá, dá um zoom. Ali, ó. Vocês viram, né? O Anderson está lá distraindo a Shirley, porque hoje a trollagem é com ela. Hoje o desafio é com desenhos, e eu vou ser um excelente desenhista, ou melhor, eu vou estar um excelente desenhista. Porque na verdade, todos os desenhos... Deixa eu fechar a parte, antes que ela eu possa. Porque na verdade, todos os desenhos de hoje, quem fez foi a produção. Então vocês vão ver aí no vídeo, a gente vai fingir que está gravando mais um vídeo normal. Só que o vídeo de hoje, está valendo esse troféu aqui. Quando vale troféu, né Rafa, o negócio fica mais sério. Por isso a gente vai começar a gravar agora, fingindo que é mais um desafio normal. E vocês fiquem aí de olho, porque eu vou sempre pegar o desenho que a produção fez. Vamos ver se ela vai desconfiar, vamos ver se ela vai descobrir alguma coisa. Vamos ver qual vai ser a reação dela. Eu estou muito animado. Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley, e esse é o canal 2.0. Xiii, você está me vendo aí? Eu estou vendo só um pouquinho, Gabi. Porque a produção fez aqui, ó, uma espécie de divisória, para que a gente não veja o que o outro está fazendo. Exatamente. A Shirley, ela estava copiando todos os meus desenhos, pinturas. E assim, ela olhava o que eu estava fazendo e fazia o dela. Só que melhor. Então eu estava sendo muito prejudicado com isso. Ou seja, o Gabriel acaba de dizer que eu sou a melhor aqui nesse canal. E digo mais, hein, Gabriel. Hoje está valendo um prêmio, que é o troféu de melhor artista do canal 2.0. Hoje o negócio está sério, hein, Xiii? Está sério, né? Caramba, tem troféu e tudo. Ou seja, quem ganhar o vídeo de hoje é o melhor artista do canal inteiro? Não, de hoje, né, Rafa? Não, do canal inteiro. Está escrito canal inteiro. Rafa, não vai. Até o próximo desafio que estiver valendo o troféu. Nossa, Xiii, você viu aí? Você viu aí um negócio de sério hoje? Tá, isso significa que hoje... Nossa, hoje sim eu vou me dedicar ao máximo. Ah, hoje ele vai se dedicar. Então antes ele já tira um ponto, Rafa. Já tira um ponto. Nós vamos ter aqui quantas rodadas, Rafa? Vocês terão quatro rodadas. Quatro rodadas. Quatro rodadas. E a gente vai começar fazendo o quê? Na primeira rodada, será um desafio de colorir. Vocês vão colorir o desenho que eu trouxe. Mas colorir com o quê? Com giz de cera. Certo. E digo mais. O quê? Vocês deverão escolher três cores cada um. Ah, três cores só? Escolha suas cores. Isso. Tá vindo aí, Xilio. Pode escolher já? Pode escolher. Amarelo. Ah, eu não posso falar, né? Senão o Gabriel vai... Ah, Xilio, você ganha porque você sempre copia os meus. Já escolheram? Já escolhi. Eu já escolhi, produção. Então, nossa, aqui as cores que vocês escolheram. Eu escolhi vermelho, azul e amarelo. Eu escolhi... Ixi, umas duas cores meio parecidas. Já escolheu, Rafa? Posso trocar? Já escolheu, já escolhi. Ah, que pena. Ó, eu vou pegar... Ai, pode trocar. Como é que tá o vídeo do seu desenho? Eu vou de verde, de roxo... Oh, meu Deus, tô arrependido. Roxo escuro e marrom escuro. Nossa, tá bom. Então tá. Ué? Então qual é o primeiro desenho, produção? Nesta primeira rodada, vocês vão desenhar uma boneca kawaii. Kawaii? Que isso? Caolha? Boneca caolha? Esse tipo de desenho oriental aí. Certo. Certo? Vocês terão... Xê! Mostrou pro pessoal o desenho? Mostra, é o mesmo. Mostra aí, ó. Boneca caolha. Dois minutos é bom pra vocês? Tá bom. Ó, Rafa, se olhar, ó, você fica... Ah, é, tem essa regra que eu esqueci de falar pra vocês. Correu a regra. Se olhar o do ponente, perde a rodada. Nossa, boa! Por isso eu coloquei esse isolamento aí. Boa, mas se de repente olhar assim só... Não. Não. Olhou, perdeu a rodada. Vocês que iamos fiscalizando, eu e o Anderson fiscalizando este momento, porque esse troféu é muito importante e a jogada é séria. 3, 2, 1... Valendo! Rafa, você vai falando aí, tá? Quanto tempo que tem? Você vai falando. Quanto tempo tem? Dois minutos. Meu Deus. Não era melhor dois minutos e trinta, Rafa? Dois minutos? Tá, dois minutos e trinta. Dois minutos e trinta. Dois minutos e trinta. Acabou de trocar. Ah, vá. Não pode olhar. Eu tô de olho, hein? Eu não tô olhando, Rafa. Eu também não tô, Rafa. Quanto tempo, Rafa? Vocês, por enquanto, gastaram 58 segundos. Ah, Rafa, tá batendo aqui, Rafa. Tá me atrapalhando o que ela tá fazendo. Tô arrasando, Rafa. Duvido. Duvido. Você ficou dando risadinhas aí, eu duvido. A Rafa, assim, dá vontade de olhar, Bela. Dez segundos. Não, não dá. Impossível. Impossível, Rafa. Tempo. 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 Vamos pra cima, Rafa. Vamos pra cima, quando der tempo. Deixa eu ver suas mãos. Não vai. Eu vi olho, vi o cheiro. Virei pra calça, esse aí. A gente não pode ver o do outro? Ah, tu pode, tu pode. Deixa eu ver o que você fez. Ai, a minha ficou mais bonitinha, hein? Claro que não, a minha ficou mais bonitinha. Ah, Rafa, ela pintou tudo pra fora dela. Me deu ela pra fora, não. O dele tá tudo mal pintado. Não tá. Pintei os olhinhos, pintei a boquinha. É, achei que ele realmente fez um pouco mais aí do desenho. Fez mais. Mas queria dizer que o Gabriel foi muito bem, hein? Meu, eu achei que foi bem. É que ele escolheu mal as cores. Sim. Ah, não você acha? Mas até que ele fez bem. Não, Rafa, não é escolher mal as cores, não. Não. Todas as cores são lindas. Ele pintou mal. Não, não pintar, Rafa. Porque o roxo com verde fica bonito. E o cabelinho dela, castanha também, tudo bem. Pintou mal, deixa eu ver isso aí. Agora eu pintei mais forte, ó, o cabelo. Rafa, tá saindo tudo pra fora o dela. Ah, você não pintei mais o seu nariz. Realmente, olha, embora o Gabriel tenha... Eu gostei que ele fez ali a meia e o sapatinho das duas cores, né? Eu também fiz. É porque eu não tô fazendo de qualquer jeito, né, Rafa? Eu também fiz, Rafa, igualzinho. Ficou legal, inclusive, as cores que a Shirley escolheu. Eu vou dar esse ponto pra Shirley. Pra Shirley, né? Olha, Gabriel. É por isso que não adianta, Shirley. Capriche mais, Gabriel, com as cores. Eu tô tentando, Shirley. Mas, ó, eu vou te dizer, viu? O Gabriel tem evoluído aqui nesse canal em coisas de cores. Sua mãe teria o orgulho de você. É, eu espero que você esteja assistindo esse vídeo. Porque a Shirley vai perder nessa. Tudo bem, vamos para a nossa segunda rodada, porque o vídeo de hoje é muito importante. Segunda rodada com o quê, Rafa? Com canetinha? A segunda rodada será com canetinhas. E nós vamos fazer uma cópia. Cópia, você vai copiar um desenho. Ah, cópia, eu sou bom. Porém, as três cores, quem vai escolher sou eu. Deixa de quando ele pode ficar escolhendo as nossas cores. Quais são as cores? Vocês vão usar preto. 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 Vermelho. Vermelho. Levanta aí, Tchê. E azul. E azul escuro, é claro? É, você pode ser o azul escuro. Azul escuro. Azul escuro. Vai aparecer melhor no vídeo. A flor em branco pra vocês. Perfeito, perfeito. Eu vou deixar o desenho aqui pra mostrar pra vocês, pra vocês poderem copiar. Vai aparecer aí também na tela pra vocês verem o desenho que a gente tá copiando assim que o Rafa virar. Valeu. Escolheu três cores que não tem nada a ver, gente. Nem pra escolher as cores certas, né, gente? Que isso. Vai ficar segurando, Rafa? Nossa, eu vou caprichar. Nossa, Gabriel. Como você tá melhorando? Tá, e essa vale dois pontos, hein? Nossa, tô indo muito bem, hein? Bem mal, eu aposto. Bem mal. Já passou um minuto. Ah, não. Quanto tem? Dois minutos. Se eu achar que precisa, dá um pouco mais. Não. Ah, não precisa não, né, Xerê? Precisa sim, Rafa. Se eu falar que a Biaia termina, ela pode... Um minuto. Tem tempo? Toma aí, Shirley. Ai. Tá errando aí, Xerê? Não. É porque pra mim tá fácil. Ah, meu desenho tá meio porcaria, né? Mas... 30 segundos. É brincadeira, Rafa. É claro que tá ficando bom. É bom de copiar, Rafa, que a gente põe todos os detalhes, ó. Um detalhe aqui. Muito incrível, hein, que eu fiz. Se eu tivesse com as cores certas, né, Xerê? Pois é. Aí eu senti falta mesmo das cores certas. Aí não seria desafio. Toma. Ouviu? Toma. Toma. Tempo. Acabou! Mão pra cima. Mão pra cima. Não tô vendo a mão dela, Rafa. Um, dois, três e... Já! Tcharam! Você não fez as duas asas dele? Como é que eu fiz? Eu fiz as duas asas prontas, é só que me faltava. Deixa eu ver se é que você fez. O seu também não tá asas. Por que o seu tem uma lua no nariz? Tá errado dele. Olha o desenho original. Deixa eu ver o original, Rafa. O que é isso? Ué, não é uma lua. Não é uma lua, Rafa. É o Gabi. É o... Era só uma bolinha aqui, ó. Ele fez uma lua. Eu pelo menos pintei, né, Rafa? Ela que não pintou nada. Eu pintei a língua dele. O Gabriel copiando realmente é melhor do que sem uma... Sem uma... Acho que quando é pra copiar, ele consegue... Ele arrasa, né? Essa é a palavra. Então, realmente, muito bom, Gabriel. Parabéns. Vamos ver os detalhes. Vamos ver os detalhes para fazer valer os dois pontos. São dois? Dois pontos. Ah, vou ficar já com esse troféu pra cá. Para, Gabi! A Shirley sempre desenhou bem, né? Então, a gente já espera um desenho bom da Shirley, né? Mas ela fez uma boca meio borrada ali do lado. Não é assim? Borrada? É, ó. Rafa, ela não fez nem a sombra aqui de baixo, ó. É legal que você fez a sombra, Gabi. Eu ia falar isso mesmo. O olho, ela fez os três retos também. Ó, Rafa, eu acho que não deve ficar olhando pro outro. Ou do outro. Não, não tá olhando. Eu não quero que ele veja o mesmo. Ah, na hora de dar o... É, não quero mais. Mas, ó, o olho dos três olhinhos que a Shirley fez, ela fez reto. E o Gabi fez meio assim. E aí, realmente, é... Nossa, bem pouco ele fez, hein? Olha o risquinho vermelho debaixo do chifre dele, Rafa, quem fez? Agora, me surpreendeu o dentinho, ficou bom. Eu vou dar esses dois pontos pro Gabriel. Pô, acredito! É, o seu ficou mais bonito mesmo. Você gostou, meu mãe? Gostei, gostei. O meu ficou mais parecido, mas o do Gabi ficou bonitinho. Eu falo, pra mim, todo desafio tem que ter isso aqui, Xi. Porque assim, eu me esforço. Agora, só que me faltava ele ganhar essa placa de melhor artista do canal, né? Todo mundo sabe quem é o melhor artista que sou eu, né? Tem alguém com medo. Só que me faltava agora. Vai começar a chorar já, Shirley? E agora, Rafa? É uma outra de copiar, Rafa? Folha e o branco, novamente, não. Agora vocês vão ter que tirar da própria cabeça. Da própria cabeça? É, é mais difícil pra você, hein, Gabriel? Pode usar com todas as cores? Todas as cores de canetinha. Você pode desenhar pra mim, depois eu... Não. E vocês vão ter dois minutos e meio. Eu quero uma coisa colorida, hein? Já que vocês vão poder usar todas as cores... Claro, claro, Rafa. Com mais cores, melhor vai ser. Com certeza. Porque essa rodada vale três pontos. Então, caprichem. Eu quero que vocês desenhem uma cidade. Uma cidade! Valendo! Uma cidade. Ah, é que é colorido, né? Uma cidade. Uma cidade colorida, Xi. Nem existe. Todas as cores de canetinha que eu quiser, eu posso usar, né, Rafa? Pode. Só acho o tempo um pouco ruim, viu, Rafa? Ah, ruim pra quem não sabe fazer desenhos, né, Shirley? Não. Ruim pra todo mundo. Principalmente pra você. Ah! Eu canto enquanto eu desenho? Ah, eu também, ó. Porque assim... Eu consigo ir ao longe. Eu também. Pra mim, é. Que cidade colorida que você quer, é a cidade colorida que você vai ter, viu? Para, Gabi! Para você, ué! Fica parecendo bobo aí. Ué, daí que eu tô inspirado hoje nos desenhos. Que culpa eu tenho? Inspirado, inspirado. Já passou um minuto, hein? Já passou um minuto? Mas também você não me ajuda, Rafa. Bem, uma cidade não pode faltar carro. Carrinho azul, Rafa, eu fiz. Ai, 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 ai. Quando é que eu tô... Ah! Mãos pra cima! Mãos pra cima! Tcharam! Deixa eu ver o que é estilo de feio. Rafa, você não falou cidade? Que colorida. Nossa, como você fez isso em tão pouco tempo? Toma! Eu tô falando, moleque. Caraca! Mas você vê, ó. As ideias de vocês são parecidas. São. Quando vocês não olham, vocês têm ideias parecidas. Eu gostei que ela ficou impressionada. Não gostei do do Gabriel. Pode dar esses três pontos pra ele. Muito mais legal, não? Ficou mais rico. Bem legal o seu. Parabéns, Gabriel. Então o troféu é meu ou não acredito? Não, tô acabando. Falta a última rodada. Meu Deus do Silvio, eu vou ganhar o troféu de artista do canal. Cinco pro Gabriel e um pra Shirley. Quanto vale agora? Quatro pontos. Nossa! Eu tô muito animado, Shirley. A última rodada a gente vai usar o quê de material? Que? Tintas. Essas maravilhosas tintas coloridas que estão aí. E vocês também podem usar todas as cores. E sabe o que eu já vou fazer? Vou abrir. Olha como eu aprendi, ó. Ah, boa. São muitos vídeos, né, Shirley? A gente vai aprendendo cada coisa. Vai. Porque senão eu vou ficar com todas elas fechadas e vou perder tempo. Bom, então vocês sabem que na última rodada são quatro pontos. Vocês vão pintar usando tintas e os pincéis. Pode usar o dedo? Essa tinta pode usar o dedo. E aí eu vou dar um desenho pra vocês. Vocês vão pintar dentro desse desenho usando a criatividade de vocês. Da melhor maneira que vocês puderem. E vão ser dois minutos. Se eu achar que deve, eu ponho mais 30 segundos. Ah, Rafa. Acho que eu tô tão inspirado hoje que até menos, viu? Vamos ver se é o mesmo. Nossa. Que lindo. Dois minutos. Dois minutos. Valeu. Pode usar quantas cores quiser, né, querida produção? Quanto as cores quiser. Posso copiar o da Shirley? Não. Lembrando que se olhar, desclassifica. Ai, que legal isso aqui. Nossa, que coisa linda. Quanto tempo, Rafa? Já passou um minuto e dez. Esqueci que tem tempo. Esqueci também que tinha tempo. Ah, Rafa do céu. Não sei se vai dar tempo de eu terminar. Liga o turbo, Gabriel. Trinta segundos. Ah, estou desesperado. Gostou dessa, Shirley? Não. Dez segundos. Dez segundos tá ótimo, viu, produção? É tudo que eu preciso. Tempo. Ah, mal broto, Shirley. Um, dois, três e... Tcharam! Caramba. O que aconteceu com você, Gabriel? Ficaria de medo dela. Não, achei que o meu ficou bonito também mesmo. Achei interessante esse negócio que ele fez aí. Não parece o Gabriel fazendo. Olha a barboleta, olha a barboleta voando. O meu ficou toda manchadinha também, bem colorida e tal. Ah, isso aqui parece que foi o Gabriel que fez. Ah! E esse parece que foi a Shirley. Vamos inverter. Nada a ver. Olha meus detalhes, Chi. Não, ficou bonito. Não disse que ficou, não ficou. Só acho que a minha também ficou bonita. Ficou impressionante. Acho que a minha tem características borboletísticas também. Rafa, olha essa mistura de cor que eu fiz na asa. Muito bem. Queria dizer que eu achei que o Gabriel vai ter que sempre valer troféu pro Gabriel se esforçar. Chegou a suar. Pois é. Ficou muito interessante. Ele fez todo o contorno, primeiro, de uma cor só, que eu acho que usou vermelho. Se você reparar o da Shirley, nas pontinhas, não tá tão bem contornado como o do Gabriel. A Shirley, ela fez quatro cores. Acho que o Gabriel usou bem uma, duas, três, quatro cores aí, talvez cinco. Eu usei infinidade de cores, né, Rafa? É, sem cores. O Gabriel acabou usando mais cores. Não, tem uma amarela aqui no meio também, ó. Mas uma coisa que foi interessante é que esse detalhe das asas da borboleta, O Gabriel foi muito criativo. Ele fez ali as bolinhas, ó, como é numa asa de borboleta. A Shirley foi no simplão mesmo. Pegou o pincel, tava no colo, faltava dez segundos e ia pra, 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 pra. Mas eu ia fazer os pretinhos da asa da borboleta. Você viu que é perfeitamente... As moichinhas. Tem que falar qual tá mais bonito, Anderson? Olha, a Shirley sempre uma grande artista. É, Anderson. Sempre arrasando nos desenhos. Hoje a borboleta dela ficou de um lado, parece uma melancia até um pouquinho, ó. Com parte meio de cima, ó, pontinhos pretos e vermelho embaixo. Parece mesmo. Como sempre, a Shirley arrasando, mas dessa vez... Não tem como. Meu ponto vai pro Gabriel. Ô, mude, eu virei. Então o Gabriel leva o troféu de melhor artista no canal das 20 horas. Eu não acredito nisso, mano. Ficou feliz, Gabi? Claro que eu tô feliz, tio do céu. Fiquei com dó do Gabriel e deixei ele ganhar esse troféu. Uma borboleta linda dessa, não é mesmo? Ficou bonita essa borboleta. Não melhor que a minha, na minha opinião. Ah, mesmo eu tenho aqui os meus créditos, né? Você concorda? Com o negócio? Se eu concordo com todas as rodadas, concordo. Você concordou então com o resultado de tudo. Você não tá brava com a produção desse prêmio de melhor artista pro Gabriel. Olha, Rafa... Deixa eu segurar enquanto ela fala, Rafa. Acho que... Eu já deveria ter uns 15 desse daí, pelo menos, né? E o Gabriel teria só um. Então, eu acho melhor você comprar mais mãozinhas dessa, imprimir e dar os meus outros prêmios. É, até porque aqui tá escrito melhor artista do canal inteiro. Tá vendo, Shirley? Isso eu não concordo, Rafa. Quero saber por que que tem essa borboleta em branco aqui. Isso aqui tá em branco. E tá aí, gente? Porque a Shirley é tonta e não percebeu que foi a produção que fez todos os desenhos. Trollada! 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 Tá se atrapalhando o Gabriel, entendeu? Ai, que palhaçada! Deixa eu segurar meu troféu aqui, ó. Olha meu troféu. É, tá impressionante. Não, é verdade. Tô até seco já. O meu tá molhado, o dele tá seco. Ai, é verdade, gente. Ai, como eu sou burra. Ter esse negócio na linguinha, jamais o Gabriel pensaria nisso. Ah, então tá Então esse troféu ainda não é de ninguém Não é de ninguém Então você deixou ele fazer só o primeiro Porque esse tem cara de Gabriel Eu fiz o primeiro com o cara de Gabriel Pra não dar na cara Pra poder te dar um ponto Pra você achar que tá tudo bem Por isso que tava ruim Mas muito bem pessoal Foi uma trollagem Essa foi a trollagem pessoal Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Vocês que estavam sabendo Que é trollagem desde o começo Eles estavam sabendo desde o começo Escreve aí nos comentários que outros vídeos A gente pode trazer aqui no canal Ou que outras trollagens eu posso fazer com a Shirley A gente se vê no próximo vídeo Tchau Ai Conceição Eu fiquei tão impactada Que os desenhos dele Realmente carambosos Eu falei, nossa, Gabriel deu uma evoluída Eu tô até suando Porque olha Foi muito difícil As caras que ele fazia Enquanto ele fingia que tava desenhando Você viu Fiquei sem argumento, né Tipo, eu não tinha argumento Falando Realmente ficou melhor Ficou melhor Olha como eu sou justa Tá vendo, Rafael? Aí Ela é justa Aí você vê que eu sou justa mesmo Que quando eu brigo aqui É porque realmente eu não concordo Porque não tinha como, né? Não é essa coisa feia que a Shirley fez Exatamente Eu tentei ainda me justificar Falei, ah, o céu tá bom O meu tá ótimo